A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o governo não faz qualquer tipo de pressão para inibir investigações sobre casos de corrupção no país. Sem citar o caso da Petrobras, Dilma disse que a Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando corruptos e corruptores e que o combate à corrupção nunca foi tão firme e tão severo como em seu governo. A declaração foi feita em discurso durante a 2ª Conferência Nacional de Educação, a CONAI, em Brasília. Mais tarde, a presidenta Dilma Rousseff compareceu ao velório do ex-ministro Márcio Tomás Bastos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos advogados criminalistas mais influentes do país, Márcio Tomás Bastos morreu na manhã desta quinta-feira. Ele tinha 79 anos e estava internado há dois dias para tratar um problema pulmonar. Tomás Bastos teve atuação em momentos importantes do país. Durante o governo, Fernando Collor fez parte do governo paralelo, instituído pelo PT. Em 92, participou da redação da petição que levou ao impeachment de Collor. Em 2003, assumiu o Ministério da Justiça na presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Atuou na acusação dos assassinos de Chico Mendes, na defesa do cantor Lindomar Castilho, do jornalista Pimenta Neves e de acusados do chamado Mensalão. Atualmente, era advogado de dois presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Atualmente, não era advogado de dois presos na presidência de Luiz Inácio Lula.